Salve rapaziada, geração gamer de volta a mais um vídeo de DLS e cês tão ligados que hoje pela manhã saiu uma nova atualização e tá todo mundo meio confuso o que realmente mudou se são apenas os overais ou se tem coisa nova. Deixei pra gravar esse vídeo a noite pra juntar todas as informações possíveis e o feedback de quem já jogou bastante, a gente vai analisar hoje inclusive a gameplay do jogo que mano tem informações que tá diferente sim. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, confiram as séries aí do Geração Gamer 2 e o canal Geração Gamer 1, o nosso canal de futebol pra consoles. Agora sem enrolação, partiu pro vídeo. Bom rapaziada, eu tô aqui na nossa conta oficial do GG2 Futebol Clube, vamos clicar aqui já em atualização, tem os dados dos times atualizados, são informações aí diretas da FTG, a criadora aí do DLS. Isso aí todo mundo já tá ligado, veio várias diferenças aí em overais, muitos jogadores caindo como é o caso do Cristiano Ronaldo que tá em 82. E teve jogador que chegou a virar lendário depois de muito tempo, o caso do Di Maria por exemplo. Mas olha só o que eles tão colocando véi, e que você talvez ainda não viu, é o sistema agora de formação automática, algo que já existe no FIFA Mobile e tantos outros jogos né. Tem um outro detalhe também, é nas melhorias gráficas e as animações. Mas aparentemente vai ter cutscenes diferentes e a gente vai ver se vai encontrar algumas, além de várias mudanças de face. Jogadores tinham uma face bem ruim, estão com ela muito mais bem feita. E vamos jogar aqui o DLS em 4K, a resolução máxima que é acima do próprio celular. Eu tô aqui no emulador pra PC. E manos, olha, se liga cara, mudou várias coisas, muitos detalhes e a gente vai analisar um por um na medida do possível. Começando pelos logos das divisões ó, a divisão lendária tá com um logo sinistrão, realmente mudou pra caramba e dá uma imersão a mais né, uma vontade de jogar novamente. Mas os jogadores que mais mudaram e são destaques é o Cristiano Ronaldo que caiu ainda mais. Ele chegou no lançamento do DLS 23 com 86 de over, caiu na última pra 84 e nessa tem os relatos aí que tá em 82. Olhando o nosso time aqui ó, o detalhe tá muito maneiro pelo Neymar. Ele deixou de ser de uma posição e começou a ser ambidestro, de um chute só né, com uma perna. E aqui ó, melhoria, melhores 11. É a formação automática que o DLS coloca pra gente na medida, pelo menos no entendimento deles, do time mais perfeito. Só que a gente pode analisar aqui que tem vários erros. Um desses é deixar o Toni Kroos de titular com o Bruno Fernandes ali em MC no banco né, totalmente sem noção. E olha o Messi também né, deixou de ser um centroavante e passou a ser um AC, que é segundo atacante aqui no DLS. Certa forma é até bom pra usar ele, segundo atacante pode jogar pra qualquer tipo de lado e ele nunca daria certo como centroavante pela estatura dele. O Courtois a gente tem ele aqui, cartinha preta, ele é 84 na versão original e nessa já subiu pra 85. O Alisson segue nos mesmos 85 na versão original dele. Dá uma ligada nos troféus ó, aparentemente nenhum troféu mudou, permanece o mesmo, porém apenas os logos das divisões como eu tinha dito. Aí a primeira divisão, Copa Desafio Global, olha só que maneiro. Na divisão da academia, o logo da divisão amadora, da quarta divisão, da terceira divisão, da quarta, terceira, segunda e primeira divisão, os caras estavam totalmente com preguiça né. Eles só mudaram aqui essa faixa de cor, o restante é o mesmo logo. E olha só a divisão elite ficou bem maneiro. Da divisão lendária eu curti bastante, os All Stars também estão bem sinistros e olha só como tá aí a Copa do Mundo. Cara, divisão é Copa Bronze, Copa Prata, aí também só mudou a cor, é o mesmo logo. Na Copa Ouro também a mesma coisa, Copa Diamante a mesma coisa também. Estamos vendo aqui o Theo Hernandes também mudou a face, a gente vai conferir daqui a pouco. O Haaland tinha 1,94m, subiu mais 1cm né, agora tá com 1,95m e você que já tem o Haaland, como é o nosso caso também, ele já atualiza automático. Há relatos que o Rudiger não é informação certa, mas há relatos que ele caiu de 82 para 80. Quem tem o Rudiger aí na janela de transferências, comenta aqui embaixo. Deu uma mudança também de leve na textura aqui das moedas, para quem compra, para quem joga, as gemas parece que também deu uma mudada né. Bem simplesinho ali que quase não dá para se perceber. Aí dá um confere cara, todo mundo bem pistola da vida, aqui o Rodrigo ele segue 78, ele tá nos craques da temporada, tá com 81. Mas é 78, não melhorou, ele não virou lendário, que deixou muita gente pistola né. O Rodrigo tá arrebentando na Champions e ele não vira lendário. Também não é informação certa, mas o Thiago Silva subiu de 80 para 81. Há relatos aí da galera nos comentários. Vamos fazer o Amistoso aqui para a gente testar aí com o nosso time. Olha que até o logo do Amistoso foi mudado. E vamos ver a face aí principal do Theo Hernandes, que mano, realmente melhorou né. Ficou bem mais realista. E olha só os gráficos do jogo, a gente tá jogando em 4K. Dá uma conferida como tá insano véi. Melhorou bastante aqui o polimento do jogo. E as animações que eles disseram lá né, na atualização, disseram que tem animações novas. Vamos ver se a gente consegue perceber. Quem já tá jogando ali, deixa nos comentários. Se vocês viram uma animação diferente, seja de um cartão, seja de um comprimento como agora. Ou seja de uma comemoração de gol. Vamos fazer o teste. E olha só a face do Theo Hernandes hein mano. Realmente mudou e ficou maneiro. Ficou bem mais realista aí ao lateral do Milan né. Face do Van Dijk segue a mesma, mas tá muito maneiro também. Olha aí o Rudiger cara, com a barbixa e tudo mais. Dá uma ligada no Hakimi. Hakimi seguiu a mesma face. Olhando aqui o Bruno Fernandes também a mesma de sempre, mas já é muito boa né. A do Casemiro ali ó, nossa camisa 5. De Bruyne tá de boaça. Vamos ver aqui também o Neymar Júnior. Segue a mesma face. Olhando agora a do Haaland cara, tá idêntica também né. Nem precisa posicionar aí o craque né, o cometa. Ó, tá bem igual. Tá a mesma e tá bem maneiro. Vamos ver aqui mais jogadores. O Messi também segue a mesma. Não mudou. E aí os jogadores do Mônaco. Vamos contra outro time. Pra gente testar agora a gameplay. Se tem mudanças, realmente a gente vai ver cutscenes. Aí mano, conseguiu um jogo contra o Manchester United. E de quebra em cima da neve né. Pra gente usar o máximo do desempenho. O motor gráfico aqui do DLS 23. Tá tudo no talo. E aparentemente, realmente cara. Deu uma polida aí nos gráficos. Agora eu tô louco pra saber essas animações que eles cravaram. Que tem novas né. Vamos ver o que vai ter. No momento, todas a gente já conhece. Vamos tentar meter um gol ali de bobeira. Só pra ver. Ah, vou fazer alguns testes cara. O primeiro expulsar jogadores do nosso time. Vamos chegar lá com o Ney. Vamos esperar ele vir. A gente vai quebrar no meio. Já pegamos hein. Pegamos um sem bola. Vamos ver a cutscene. É a mesma de cartão amarela. Não mudou nada. Aí tem um toque curto. Vamos quebrar na emenda de novo. Dá um vermelho, juiz. O outro amarelo. Mais uma cutscene que a gente já conhece. Não tem nova até agora. Bora De Bruyne. A cara agora. Theo Hernandes. Vai. Nossa mano, perdemos. Vamos deixar ele fazer o gol. O cara não faz. Faz o pênalti então. Também não. Vai de novo. Mais uma. Deu escanteio. Vamos testar aqui a câmera bem próxima. Para ver toda a qualidade gráfica do jogo. Theo Hernandes. Bica para frente. Vamos ver se a gente quebra alguém ali. Faz um pênalti. Tudo para ver as animações novas que tem no jogo. Vai lá cara. Faz o pênalti. Ah, gol contra. Nenhum, nem outro. Parece que quando você quer tomar gol, o jogo não deixa. Vai no cruzamento. Faz o gol. Bateu, fez. Vamos ver comemoração. Ah, nada né. Comemoração aí bem tranquila, bem normal. Vamos lá, Bruno Fernandes. Agora cara, para expulsar o Hakimi. Já até amarelo. Quebrei. Ah, o juiz não deu, cara. Faz um pênalti também não dá. Os caras estão cruzando. Quebra de novo. Não dá. Eita véi. Impressionante. Vamos fazer um gol contra. Ah, acabou. Intervalo. De olho ali para ver se vai ter alguma animação diferente. Não tem. Opa. Uma palavra dos nossos patrocinadores. Isso aí não existia. Já tem uma coisinha diferente. Vamos fazer uma substituição aqui aleatória. Tirar o Messi e colocar o Cristiano Ronaldo. Para ver se vai ter uma cutscene também de substituição. Não teve né. Não apareceu. Pode ser que tenha uma nova. Mas não foi agora que a gente conseguiu ver. Vai upando a galera toda. Quebra. Não dá também véi. Vamos Van Dijk. Vamos Van Dijk. Entrou de sola ali. O juiz não deu nada. Eita cara. É difícil hein. Quando você quer ser expulso. Ninguém expulsa. Olha lá. O jogador seguiu caído. Bateram lateral para ele mano. Que bizarro. E a gente comete o pênalti. Agora vamos ver. Olha o juizão. Chegou. Deu cartão amarelo. Marcou o pênalti. Uma cutscene normal também. Nada de nova. Vamos ver se a gente pega esse pênalti. Madson na batida. Pegamos. Pegamos véi. Segue viva. Faz mais um. Vai Van Dijk. Tira. Caraca. Eita mano. Vou fazer um gol contra. Ou fazer um gol com Haaland. Ali parece que no posicionamento agora a gente conseguiu ver uma diferença né. Como o Manchester United está vencendo por 1x0. Os caras ficaram bem recuados no escanteio ali na jogada de ataque nossa. Então achei maneiro né. Não ficou aquela defesa toda aberta. Vamos lá Haalandinho. Bota no ângulo. Comemoração normal também. Poderia ter uma diferente para o Haaland. Aquela que ele sempre comemora né. Que ele senta no gramado. Poderia ter uma do Salah. Poderia ter a do Cristiano aqui. Bem mais detalhada. Mas a FTG está com preguiça. Temos que quebrar alguém. Vamos lá Cris. Vai de novo Robozão. Passou batido. Hakimi também tem amarelo. Quebramos. Agora vai ter. Ele não deu véi. Parece que o juiz não quer expulsar aí molecada. Aí o Rudiger. Pegou por trás. Era um dos últimos homens. Só amarelo. Aparentemente o juizão também cara. Ficou bem mais amigo né. Ele está tranquilão. Está evitando dar cartão vermelho. Mano cadê os caras de amarelo. Cartão amarelo só o Hakimi e o Cristiano aqui no momento. Até o Hernandes também. Agora não tem como. Tem que ser expulsado. Tem que ser. Faz um pênalti. Vai Van Dijk também. Rudiger. Todo mundo ali está de amarelo. Nada véi. Vai acabar o jogo. A gente não consegue expulsar ninguém. A comemoração. O cara deu uma cambalhota. Eu não estou me lembrando se tinha essa véi. Uma cambalhota fora do gramado. Mas aparentemente eu não me lembro muito bem de uma cutscene dessa. Eu jogo tantos jogos de futebol. Fica difícil lembrar de tudo. A comemoração ali. O time venceu. Está normal também. Não tem nada. Tem o treinador falando com o Hakimi. Que foi eleito o craque do jogo. É véi. Eu achei interessante a movimentação. Está maneira. Parece que está mais fluida. As animações. A gente viu essa última cambalhota. Mas eu acho que existe sim. Não é nova. Mas com certeza vai ter animações. A gente vai descobrir. Se vocês já viram alguma. Deixa aqui embaixo. Vamos juntar tudo para a gente de repente fazer um outro vídeo com as novas animações do DLS 23. Vou ficando por aqui. Tamo junto sempre. Amanhã tem mais vídeo. Tem mais vídeo da nossa saga rumo à divisão número 1 do Dream League Live. Até mais.